O que é isso? O que é isso? Vamos acompanhar. Vai ser um jogo daqueles, Milton. Então, Rogério, qual é a sua opinião? O juiz está pronto e os jogadores... A partida é iniciada. Esperamos que o jogo seja bem disputado e na bola. Muito poucos conseguem alcançá-lo. E eles recuperaram a bola na hora certa. Boa jogada! Passamos a marca dos 15 minutos. Que toque de bola, hein? Trocando passes, o time vai ao ataque. Chuta! Chuta! É falta! A torcida se acende agora. Ouçam isso. Cruzamento para dentro da área. Que beleza! Desse jeito ele vai acertar a bandeirinha de escanteio. Ele realmente precisa melhorar muito a sua mira. Bola dividida. Bola dividida. Falhou, zagueiro! Até agora, 30 minutos jogado. Ele está passando a bola tão mal que dá até pena. Que toque de bola, hein? Trocando passes, o time vai ao ataque. Passa para frente. Boa intervenção! Gostei de ver! E eles recuperaram a bola na hora certa. E o juiz termina a etapa inicial do jogo. Foi um primeiro tempo péssimo. Sem criatividade. Agora tem que brilhar a estrela do treinador. Ele vai ter que colocar agora alguém para mudar a história no segundo tempo. Porque senão, a situação vai se complicar de vez. E o placar permanece 0 a 0. Mais 45 minutos de bola neste segundo tempo. O placar ainda está zerado. O placar ainda está zerado. Que toque de bola, hein? Trocando passes, o time vai ao ataque. Que controle! Muito poucos conseguem alcançá-lo. O que ele estava pensando? E eles recuperaram a bola na hora certa. Muita vontade na jogada. Só podia ficar com a bola. Que toque de bola, hein? Trocando passes, o time vai ao ataque. Ó, ele está acertando a mira. Esta passou perto. Ele ficou muito desapontado com aquele chute. Que controle! Que toque de bola, hein? Trocando passes, o time vai ao ataque. Até agora, 30 minutos jogado. Que controle! A defesa está muito consciente. Basta ver o posicionamento. O técnico mudou o time. Chuta! Que grande oportunidade de ataque. E que perigo para a defesa. Passou pelo goleiro e a gol! E isto pode ser crucial neste momento do jogo. A defesa está cometendo erros bobos. Que controle! Que controle! O Rogério, eu tenho a impressão que é uma consagração, né? Alguém poder jogar futebol profissionalmente, né? Todo mundo é apaixonado por futebol, bate a sua bolinha, joga a sua pelada. Mas jogar profissionalmente é outro nível, né? É, com certeza. Chegar no nível profissional, Milton, é uma forma de coroar todo um trabalho que começou nas categorias de base. Claro, alimentando aquele sonho e a... O juiz encerra um jogo muito disputado. É, com certeza. Tchau! Tchau! Obrigado.